Música Aconteceu O que? Ariel Hum, de novo Ariel Que isso, Karen? Isso é uma aula de uma das maiores autoridades em marketing no mundo O que é incrível, eu achava que cestinha era uma gentileza Tá vendo? Mas isso desagradou um velho conhecido E aí, escrevi alguma coisa? Comecei, ó É... Precisa-se de secretário experiente Recompensa... É... Que mais? A gente fala que trabalha com o quê? Entretenimento Empresa de qualidade de vida Precisa de secretário experiente E discreta E discreta Não importa o que eu planejo Bem, aí ela está Sim, aí ela está Ela me seguindo E aí Bem, aí ela está Ah, claro Eu sei Você estava brincando Não, é a Raíssa Não, de verdade A gente está namorando de verdade Como assim? É, não teve jeito Ele ameaçou contar tudo Comida e bebida E aí? E aí que com tudo isso vai sobrar... A Karen passou o dia lendo sobre negociação Mas não encontrou a grande ideia que procurava Azul estava indo cada vez melhor E o namoro da Karen cada vez mais sério Eu sei que deve ser chato você ter que ver seu filho com alguém vigiou Mas já é uma vitória Antes você não podia ver Agora você pode É um passo na direção certa Tchau, amor